E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo de ao estatua e defense, é gente, ao estatua e defense E hoje eu vou estar trazendo aqui tudo que vocês têm que fazer antes da update de natal É galera, já vai acontecer a update de natal, hoje ainda é dia 7 para o dia 8 E hoje simplesmente vamos falar o que vocês devem fazer, porque a atualização de natal vai vir um evento super top Vai mudar muito aqui, ainda está no dia de halloween, eu estou no mundo 1 Ainda está no tipo, no modo halloween né, porque tipo, eles mudam tudo, a plataforma em si E agora vai mudar de natal galera, é, ele disse que está tudo pronto Só está esperando chegar próximo ao natal para eles trazerem, sim, vai vir personagens novos Vai vir muitos códigos, vai vir muitos códigos E hoje eu vou estar dando várias dicas para vocês conseguirem todos os personagens Conseguir muito Stardust, é, todos os personagens 7 estrela Todos os personagens que vocês tanto querem, que vocês tanto almejam, tanto desejam Mas sem mais enrolações, sem mais delongas, eu vou dizer logo, o único código que está funcionando É esse aqui ó, vou passar esse código, é o único código que está funcionando Assim que acontecer a atualização de natal, acontecer o Star Pes aqui né Vamos colocar o código, nesse tanto eu falo do Star Pes também Porque o passe estelar é muito fácil, vocês conseguirem level rápido Eu já trouxe vários vídeos aí, de como conseguir chegar no level 100 rapidamente, beleza? Então gente ó, usa o código NeoStarPes 69 É o único código que está funcionando, que vai te dar acesso a 150 Stardust né 150 Stardust, o que você acha melhor Então usando esse código, facilmente você vai conseguir 150 Stardust Aqui gente ó, vocês estão vendo que eu estou com 2.226 Stardust 13.000 gemas, 13.000, nossa senhora ó, 13, 8, 3, 6, 2, 6, 3, 2, 6, 3, 2, 8, 9, 6.013 É isso aí, então ó, eu estou num passe estelar de simplesmente 68 e 68, level 68 Ah Max, mas como é que você consegue isso? É muito rápido e fácil Primeiramente, o que é que você deve fazer para conseguir elevar seu level no Star Pes Ó gente, vocês precisam de exatamente fazer as missões Aqui você consegue 5 a 6 levels por dia, é missão diárias Ice Griffon, quer ver aqui ó, aqui eu preciso conseguir matar, destruir 16 unidades With Ice Griffon, com o Ice Griffon Vamos ver se eu tenho, eu clico aqui, Ice, pronto Vamos ver se eu tenho, pronto, eu tenho exatamente o Ice Griffon Eu vou colocar ele para equipar, beleza, equipar Coloco no lugar do, vamos ver, do Goku aqui Pronto, desequipar, aqui eu estou com deck para Infinite Mode né Coloco qualquer um aqui, o Ice Griffon, ok Aqui eu tenho que conseguir 260 Meta, ó, mate 230 e, ó Mate 230 inimigos com unidade de categoria Prodígio Então, eu só preciso com a categoria Prodígio, beleza 230, isso aí é fácil, fazendo Store Mode, Infinite Mode Aí vai sucessivamente Alcança, leva no modo, ao modo 50, no modo infinito Com esse deck aqui, eu alcanço rapidamente, porque o Ice Griffon eu coloco de início Depois eu vou focando aqui no Naido e também no Spin de Wago E sucessivamente Gente, para conseguir muito Stardust, você precisa fazer o Passo Estelar Que aqui te dá muito 12 em 12 cada tier que você pegar de Stardust Você ganha Ticket, Ticket você ganha XP, XP você evoluiu de seus personagens por 975 Max Atualização, gente, de Natal, vai ver uns personagens, claro, de Natal Se vocês terem noção, eu acho que eu tenho aqui, é porque é muito personagem Estou com 1461 de 1500 Vamos clicar em recente, vamos ver o que é que eu tenho aqui, ó Aqui eu tenho que evoluir bastante Então, isso aqui, ó Esse aqui XP eu tenho que evoluir também Tenho que colocar em outros personagens Eu tenho aqui esses personagens verdes, sortudo Eu coloco o cadeado, porque tenho certeza que é segundo por ataque 1, gente Só que ele é o custo 800 Então, é um personagem muito bom pra gente Story Mode, pra Raid E aí vai sucessivamente Se quiser que eu traga um deck aí, comentando quais melhores decks eu trago pra vocês Isso vai ajudar demais Aí, gente, ó Primeira dica que eu dou pra vocês, conseguimos o Stardust Vai Tower Mode, na Flow Você conseguindo vários level aí Não Tower Mode aqui do Primeiro Mundo Você chegando no 100 Eu acho que praticamente é um pouco difícil Vamos aqui no Tower Mode Vou ver aqui Simplesmente, eu acho que é aqui Tower Mode É, aqui, ó Eita, entrei sem querer Vamos sair aqui rapidão Vamos mostrar aqui Eita, nossa senhora Bridge Maria Modo de Torre Que no caso aqui é a tabela Então, tem gente que tá no 326 O SashinWig 0616 261 MegaGray 2 261 E aí, eu acho que eles conseguiram muito a Torre Mode Pode refazer? Não Quanto mais você chegar Mais 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 Estardust Você vai conseguir E aí Isso varia Por quê? Porque se você chegar no level 20 Você vai ganhar um Estardust Na 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 Torre 20 Que é na Flow 20 Você vai ganhar um pouco de Estardust Na Flow 40 30 E aí vai sucessivamente É Outra dica As missões diárias Você usou código Feito Fazendo a missão diária Derrote no modo Na onda Sai no modo finito Ok Aí você vai Derrote Aumento o XP de unidade Tá vendo? Consegui Pronto Termine 0,3 missões Invocado Também É fácil Agora O 4 O 4 é muito mais fácil O 4 é um modo Por quê? Porque 4 vezes mais XP Por evento de XP Quer dizer o quê? Que isso aqui vai evoluir muito rápido Né, gente? Então O que é que vocês têm que fazer? Fazer Aí O Simplesmente O Prestige Riqueza, gente Você vai fazer o modo riqueza Isso vai ajudar demais Eu já trouxe vários vídeos Como é que dá Faz o modo riqueza É muito fácil Muito fácil mesmo Muito facilmente E aí você Clica no Prestige Você vai perder alguns levels Mas isso não quer dizer Nossa, Marcos Mas como assim? Alguns levels Sim Quando você dá Prestige Você vai perder alguns levels E perdendo algum level Quer ver? Vou mostrar pra vocês Você tá vendo aqui Então o emode Invocar Você vem aqui Nesse lado aqui Pronto Tá vendo aqui Pronto Você vem aqui Sobe aqui Não precisa usar Simplesmente a montaria Você só precisa estar pulando E pulando Que você vai chegar No destino que você está Talmeja Desce, desce E fala com Eren Chegou Falou com Eren Desejo 286 A 262 Vai lá Vem aqui Clica aqui Clica aqui Nesse não É nesse É nesse aqui É nesse aqui Falar com Eren Opa Opa Deixa eu ver Será que eu não posso fazer mais Prestige? Ou posso Galerinha Deseja a relíquia Deseja a riqueza Deseja a poder Eu desejo riqueza Eu estou com duas mil Ó Tá vendo que riqueza não vai pra mim mais Ó Aí tem relíquia E deseja a poder Como eu não posso De riqueza Porque eu já fiz muito Que eu estou com muito Estardust Então Ó Além de você gastar Estardust Gemas aqui Você vai ganhar depois Só que como eu estou Com todos os personagens Pra vocês terem noção Ó Deixa eu ver aqui Vamos sair daqui Opa Eita Eu desejei relíquia Gente Sem querer Vamos no relíquia Vamos ver o que aconteceu Porque Vamos lá galerinha Vamos ver o que a gente ganhou Vamos clicar em inventário Tô com Ó 318 Pra 299 Isso aqui eu consigo rapidamente Com esse evento aqui Gente Vamos clicar em inventário Vamos clicar em recente Aplicar Não ganhei O que é que eu ganhei aqui Tô com 2 mil Perdi só os códigos Que é relíquia Recomenta aí nos comentários Gente O que eu ganhei praticamente aqui Porque eu tô vendo Que eu não ganhei nada Será que bugou Meu Deus Que bugatório gente Vamos clicar em raridade Aplicar E praticamente Eu não ganhei nada aqui Vamos aqui de novo Recente Ó Nossa senhora O que foi que aconteceu Será que é aqui Storage É Gift Sem querer Perdi um pouco de leve Ó Pink gold Deixa eu ver aqui Que é aqui gente Pra vocês terem noção Eu não tô vendo nada aqui É Storage Montaria Será que eu ganhei orbs Vamos ver gente Orb venenoso Orb do falcão Orb super rolo Inicial range 40 Que é o olho Ó Tem aqui orb da neve Deixa eu ver Ah ganhei uma orb Gente É ganhei uma orb Pra você ter noção Tinha 30 Tinta orb Então vamos ver qual é Que a gente ganhou Nossa senhora Orb de gravidade Inicial da meia Recreio blend Orb natural Orb demônio Orb florescente Eu acho que foi essa Inicial da meia Recreio ziaia Eu acho que foi gente Comentários Comentários Qual foi a orb Que eu ganhei Orb de escalação Gravidade Ó Tá vendo essa gravidade Legendário Boros Deixa eu ver Orb da expiração Renitz Ace Tirante Temperate Dr. Wirt Goku Deixa eu ver Starboy Wettech Esse aqui eu já tinha Esse aqui é adicional Não é de vini Killio Mas tá bom Eu conseguindo todas as orb Eu vou falar sobre essas orb Depois né Super futuro T Venom Amém Desouro Inicial Esse aqui eu já tinha Eu acho que ou foi Exatamente Outra orb Aí ó Tá vendo É Goku alternativo Starboy Destaque Comenta nos comentários Porque eu consegui uma orb Topzera mesmo Starpeze Como eu falei Consegui Vocês conseguem level Muito rápido E com esse level Muito rápido Fazendo Torremold Vocês vão conseguir Simplesmente Muito Star Dutch Consegue todos os personagens Aqui 7 estrelas Que isso que vocês tanto querem Realidade De aplicar E aí eu tenho Aqui ó Tem um Aqui o Gojo Tem o Rei Queens Tem aqui O Yamamoto Vou fazer uma coisa Sobre o Yamamoto Aí depois Love Como vocês estão vendo Love Pulse Boros Tem o Ultra Goku E Vegeta Tem aqui o Madmu Que é muito bom Para Infinite Mode E aí vai sucessivamente Lembrando gente Uma dica Que eu queria Dear para vocês Antes de encerrar o vídeo Querem mais vídeos de All Star Querem ajuda Num canal Ou no No seu No seu jogo Comente Use seu link Seu link Quer dizer Usa seu link E eu vou estar Ajudando vocês A conseguir Aqui também Vocês conseguem Muito StarDuty A conseguir O que vocês Tanto querem Beleza A conseguir Personagens A conseguir Fazer as Rages E aí vai Sucessivamente Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ative o sininho E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu